A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 111 mil maços de cigarro. Ah, fumazinho no raio que eu parto, hein? Rapazes contrabandeados, alô, Paraguai! A ação aconteceu na rodovia Fernão Dias, no trecho de Perdões. Mas era cigarro. Pensa esse caminhão. 111 mil maços. Sapeca. Tudo aconteceu após a abordagem ao caminhão baú que era conduzido por um homem de 41 anos. Ele seguia de São Paulo para Belo Horizonte e foi parado no trecho em Perdões, na rodovia Fernão Dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não é habilitado e não tinha nenhuma documentação referente à carga transportada. O caminhão estava carregado com 222 caixas de cigarros vindos do Paraguai, com 50 pacotes cada, um total de 111 mil maços de cigarros. Segundo a PRF, a comercialização é proibida no Brasil e se trata do crime de contrabando. De acordo com a polícia, o homem contou que pegou o caminhão na região do Brás, em São Paulo, e deixaria em um posto de combustíveis na capital mineira. O suspeito foi preso em flagrante e a carga apreendida. Ei, vai fumar cigarro para lá, hein, rapaz?